O homem é responsável por seu próprio destino. A ele foi concedido o poder de agir e pensar. Deus nos deu toda a liberdade e desejou a nossa felicidade. Ser ou não ser feliz é nossa opção. Então, valemos pelo que somos e não pelo que temos. Faça germinar a semente do amor. Seja perseverante e por certo amanhã será bem melhor que o hoje. Neste Natal, abra o seu coração e deixe Cristo entrar em seu lar. Só assim encontrarás a verdadeira felicidade.